Como assobiar com a língua Posicionando sua boca e língua Estenda a língua para que ela repouse contra os molares superiores em ambos os lados da boca Isto cria uma passagem de ar ao longo do céu da boca Não deixe ar escapar pelas laterais Ao forçar o ar através desse canal Você será capaz de produzir um assobio agudo em vez de sons de sopro Posicione a língua perto do céu da boca Trazendo a ponta em direção à parte traseira do dente da frente Coloque as laterais da língua junto aos dentes molares Isto dará volume à língua Estreitando a passagem de ar ao longo do palato E simultaneamente criará um vão mais largo na Frente da boca por onde o ar sairá O posicionamento é crucial aqui Para produzir um assobio Você deve forçar o ar por uma curva acentuada Que neste caso é criada pelo dente da frente e pela língua Empurrar o ar mais alto ao longo do palato Torna esta curva ainda mais fechada Junte os lábios firmemente Pressionando-os contra os dentes Este passo reforça a curva fechada produzida pelos dentes anteriores na passagem de ar Resista à vontade de projetar os lábios Pois isto produzirá um som de sopro Faça um bico com os lábios como se fosse dar um beijo e crie um pequeno buraco Menor do que a circunferência de um lápis Os lábios devem ficar meio duros e tensos Enrugados Especialmente o lábio inferior Ele deve se sobressair um pouco mais do que o superior Não deixe que a língua toque a parte superior ou inferior da boca Em vez disso Deixe apairar na boca Próxima à parte de traseira dos dentes da frente Pratique respirar sem inflar as bochechas para fora Para assobiar O ar precisa ficar no meio deste caminho Ele não pode repousar nas laterais da face Antes de qualquer coisa As bochechas devem ficar ligeiramente para dentro Resultado do beiço Imagine sugar através de um canudo Esta é a aparência que você deve ter sempre Deve ser difícil conseguir ar ao inspirar O buraco formado pelos seus lábios deve ser pequeno assim Você então será capaz de controlar a respiração através deste buraco Fazendo com que ela dure muito mais do que ao falar ou cantar Moldando o som Sopre o ar vagarosamente Testando a posição da língua Embora a passagem de ar ao longo do palato precise ser estreita Um espaço muito pequeno produz o mesmo som de respiração que um espaço grande demais Da mesma forma Você deve trabalhar para encontrar a distância ideal entre a ponta da língua e os dentes Assim que conseguir estabelecer um meio termo entre estes dois Você conseguirá mover a língua para trás e para frente e na boca para produzir diferentes tons O segredo está na língua e nas bochechas Quando você Sopra O ar através dos lábios Acaba exagerando na dose ou tirando os lábios da posição certa Ajuste o tom e volume Um beiço maior Um formato de O maior Aumenta o volume do assobio O contrário também se aplica É importante fazer bico Mas não demais Apenas o suficiente para criar um pequeno O com os lábios Tente soprar Se sair um som Mova a língua para ver como e quais posições criam o melhor tom e potência O tom muda conforme o volume Volume físico Na cavidade que você criou entre a abertura dos lábios e o fundo da garganta Quanto menor este espaço Mais alto será o tom e portanto quanto maior esta cavidade for Mais baixo o tom Em outras palavras Quanto mais perto a língua estiver da boca Mais alto será o tom produzido Teste a modulação do tom e o posicionamento Existem muitas maneiras de modular o tom do assobio usando a língua Você pode deslizar lá para trás e para frente como aqueles apitos de cana Muito parecido com um daqueles Na verdade Ou pode dobrá-la para cima e para baixo Criando um espaço menor ou maior Conforme for melhorando Você pode utilizar também a garganta para expandir esta área e alcançar notas ainda mais baixas O efeito vibrato vem de mover a língua para trás e para frente com velocidade para oscilar entre Duas notas Como dito anteriormente O segredo está na língua Nas laterais da face e na prática Se você puder assobiar Faça o tempo todo Solução de problemas sobre como assobiar Faça um teste com os lábios molhados Algumas pessoas acreditam que a necessidade de molhar os lábios para assobiar é um mito Mas tem quem jure que a técnica funciona Se você estiver com dificuldade de produzir um assobio Tente umedecer os lábios Pense nisso como o ato de molhar o dedo antes de produzir som na borda de um copo Quando dizemos molhar Não quer dizer encharcar Apenas umedeça a parte interna dos lábios com a língua e volte a praticar Se houver diferença Este método pode funcionar com você Tente sugar em vez de soprar Algumas pessoas têm mais sorte sugando o ar do que soprando o No entanto Para a maioria Isto é muito Muito mais difícil Se for chupar o ar A posição da língua e a de boca não muda Dê uma chance caso o método padrão não parecer ajudar Ajuste a altura da língua Com a parte da frente da língua tocando a parte de trás dos dentes anteriores Mova-a ligeiramente para cima ou para baixo Esta mudança afeta o tom Um tom é mais parecido com um assobio do que o outro Continue ajustando a pontinha da língua até encontrar aquele tom que você consegue produzir sem Problema Assim que você encontrar o lugar certo para posicionar a ponta Comece a mover o meio da língua Isso muda a corrente de ar e Portanto Afeta a altura do som Quando você tiver descoberto novos tons Será apenas uma questão de saber quais notas pode tirar com a língua Continue tentando Leva tempo para dominar a técnica Pode demorar um pouco até que você encontre o posicionamento certo da boca ou a quantidade de ar Que você deve soprar Concentre-se em criar um tom estável antes de se preocupar com tom ou volume Pergunte a alguns amigos como eles assobiam Você pode se surpreender ao saber que eles têm técnicas ligeiramente diferentes Toda boca tem suas peculiaridades Por isso Faz sentido que todos nós tenhamos maneiras de assobiar um pouco diferentes Tchau 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 Tchau